Música 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 e rádio não sei que o time em New York é só abacuado. ...to extend deepest condolences to our daddy, my own father, former President of the Republic, John, as you do before, and his noble family. On the account of the passing away of our beloved mother, Teresa, my mother. Purely for your interests, your services, my own mother of Emina was called Eshia Teresa. My own father, Emina, was called Edyaya John. So you understand that that is my father, and my mother is one way to help. Please share with you to God the Lord. When I refer to mommy, Teresa, that is the explanation. When I refer to daddy, John, that is the explanation. They are my parents for the past many years. Additionally, we express our gratitude to all who have come to commiserate with my daddy and our siblings and family members. We understand that death is inevitable. It is a necessary component of our human fragility. It will come when it has to come. You know, as well as I do, that its shackles and tentacles constitute the greatest universal challenge to humanity in time and space. Death is a fundamental and formidable enemy since creation. death has, however, no power over believers, especially Christians. Death has no victory. Death has no poison, no valor over believers. Death is death in the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Jesus, the risen Lord, has a final worth over our earthly existence. In Him, Jesus, the risen Lord, we pass from this earth through death, sure, to an eternal dwelling place prepared by God for His people. Our mother, Teresa, was virtuous, as in the first reading, Proverbs. she was vigilant as in the second reading, and she used and invested her side talents well, as in the gospel, coupled with her tithe and her targets and her touches and her laser and her treasure and her composure all in full measure and without seizure in advancing the force of the Catholicism in Ghana and for her family and for the world, indeed, for women and children. that abuse and said for madame and you know, are serving. You don't want to have a mask or rope. You don't want to have a shock to the people who in the way. You can get home to the area. You have said the road over the area as the area is so no, or you or you or you Ah! Anei está! O apreia em seu ser, o andar roando. O ouro mais esse ponto de um provín, o da mansão, o ouro naquíde, e a gente que me abriu, e a gente que me abriu, a gente que me abriu, o ouro, sempre sempre na pra cá, e a gente que me abriu, e a gente que me abriu, e a gente que me abriu, vem lá, çonsλλά, a gente que me abriu a dia, e a gente que me abriu, e a gente que me abriu, a gente que me abriu. E a gente que mostrou, a gente que, que me abriu, a gente que seus alunos, e a gente que yuá Donezai, vai azaltetai névo, arra, A Luísa, eu e eu não sou aобыça. Eu e tenho ela de rima. Eu e você e você. Você e eu trabalho quando eu vi a casa. E o que você quer falar sobre isso, nós não estamos falando sobre isso. Nós temos que prestarmos uma serra nós. Nós temos que fazer isso na verdade, nós temos que fazer isso, para isso, nós temos que fazer isso. E como nós temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. As pessoas chegam em aqui, no modo nenhum. E este momento em você nåu Paulo Luma você diz e você diz, você diz que tinha suave uma coisa com esse alguém enorme de vida, você não внete kepada que te algo que tem quepper. Se vocês acham que perguntem nesta Deck 3. Aí vocês dizem que não vai amar a uma aliança, Concei quando vocês Snapham. 1, 2, 3, 4 Jesus que não é o Senhor... tinha naquele dia o glúto, e agora o glúto. Jesus que não é o Senhor, o glúto, o glúto, o glúto. Nos céus, e disse que o glúto, o glúto é o teo e o samba do palco. O glúto é o sobrenome, o que tem Brumglamo, este é o amor. Ele não significa que o glúto é o glúto, o glúto é o glúto é o glúto. O glúto é o seu cara de paz no mercado. O que é o que é o que é? Amém. 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 O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?